Fala galera, beleza? Vamos lá, fazer um videozinho desse carro aqui Esse daqui é um Peugeot 308 Não sei o ano dele, mas acho que é dos primeiros Ele não é nem um THP ainda, tá? Esse carro aqui a gente tem uma polêmica O que acontece, tem uma versão, acho que é a Griff, o modelo que tem teto Que ele tem uma tela retrátil aqui na frente, aqui em cima, no lugar dessa telinha O que ocorre? Muita gente fala, mas não dá pra deixar a central funcionando junto com a telinha na parte de cima Galera, dá pra deixar funcionando Como que você faz? Você tem que pegar o rádio original Deixar ele ligado dentro do porta-luva Fazer um esquema no chicote Desculpa a palavra, uma gambiarra Aí dá pra deixar a telinha abrindo e fechando E a central aqui Porém, todas as informações que você tem naquela tela A partir do computador de bordo, tudo Você passa até na tela da central A telinha se torna desnecessária Esteticamente fica legal, fica bacana Show de bola Mas é uma gambiarra monstro Nós não fazemos Aí entrou Deixa eu virar aqui pra falar com vocês Aí entrou uma pessoa lá no nosso canal no YouTube E falou, não, você tá errado A Eatec tem uma interface Que você não precisa deixar o aparelho original ligado no porta-luva Mentira, nós entramos em contato com a Eatec A interface da Eatec Ela é justamente pra você tirar o rádio original E colocar uma outra multimídia E aí ela mantém o computador de bordo do carro funcionando Porém, não a tela retrátil É quando você tem um computador de bordo Igual esse modelo Tem um modelo desse daqui Que nesse displayzinho aqui Você tem a parte do computador de bordo Esse daqui é aqui no TFT Que a gente chama Que é essa telinha central A parte de consumo dele tá toda ali Ali você tem informações de Bluetooth Essas coisas Tá? Relógio Então, nessa versão aqui Nos outros modelos Você tem essa informação do computador de bordo lá Aí, essa interface da Eatec Mantém essa comunicação Porém Porém Pra deixar aquela tela retrátil Aquela tela que abre e fecha aqui Funcional Precisa deixar o rádio original ligado dentro do porta-luvas Você perde o porta-luvas É gambiarra E nós não fazemos Tá? Então Quem quiser fazer Pode fazer Não tem problema Nós não fazemos Isso tem que mexer no escote original do carro Tudo aí Amanhã depois você tem algum problema Aí você vai vir cobrar de mim A solução Tá? E a gente não faz Quando tem que mudar E mexer no escote original A gente não Prefere não fazer Tá bom galera? Então fica aí a dica aí Esclarecido pra vocês Aqui nós temos a instalação De uma central NIMUS N1000 Que é uma Exa-Core Ela não é uma exa-Core Ela possui dois processadores Essa central é uma central Com uma tecnologia nova Ela não tem um processador octa-core Não tem um quadro-core Ela tem dois processadores Um quadro-core e um dual-core Onde através de uma inteligência artificial dela Ela Você solicita um serviço Ah vou executar um mapa Se for um serviço leve Ela vai executar pelo dual-core Se for um serviço mais pesado Ela faz pelo quadro-core Em muitos casos Ela se torna mais rápida Que uma octa-core Tá? Central top das tops do mercado Hoje Uma tela OLED 4K De nove polegadas Aqui no caso Ela tem a opção de dez polegadas Também Tá? Ela não é uma tela Full HD Nem Key LED Ela é uma tela OLED Melhor tela existente no mercado As câmeras da Nimos também É outro Outra coisa Ó Se liga Câmera em Full HD Com as linhas dinâmicas Tá? Se eu movimentar o carro Essa linha dinâmica galera Ela não é do carro Ela é da câmera Então se eu movimentar o carro Ela é uma tecnologia de mercúrio Então conforme eu exterço o carro Ela vira junto Ó a câmera frontal Também em Full HD São as melhores câmeras existentes No mercado hoje A Nimos N1000 Já vem com essas câmeras Tá? Já tá incluso no kit Tá ok? Então É Câmera traseira em Full HD Com as linhas dinâmicas E câmera frontal em Full HD Também Tá ok? Central com saída HDMI Pra telas de encosto Então se você quiser colocar Telas de encosto Nesse aparelho Você consegue colocar elas Inclusive via HDMI Que Quem conhece Sabe que a qualidade da imagem Fica 4K Também Tá ok? É Android 12 Faz o multitela Que é o que? O que que é a multitela? É a divisão de tela Então se eu quiser Por exemplo Deixar o Waze Na metade da tela E o YouTube Na outra metade Eu consigo utilizar Normalmente Tá? Deixa eu só habilitar aqui A divisão de tela A divisão de tela Tá? É diferente Na N1000 E na N500 Galera Quem tiver assistindo o vídeo Se alguém comprou Uma N500 Estiver assistindo E quiser fazer a divisão de tela É diferente Na próxima N500 Aqui a gente tá com 4 carros Instalando centrais aqui hoje Aliás 5 E os 5 são N1000 Mas o próximo Que a gente fizer Uma N500 Eu mostro a divisão de tela Pra vocês Tá bom? Como é que faz É O DSP dessa central Que é o mais top do mercado Hoje Então você tem aqui Um equalizador de 30 bandas Com corte de frequência Saída sub Hoje você não perde em nada Em termos de qualidade Pra um Pioneer Pra um Kenwood Ou pra um outro equipamento Ela mantém tudo funcionando Normalmente Parte de informações E configurações do veículo Você tem aqui Então você consegue acessar Várias informações do carro E configurações direto Na tela da central Tá? Ela já vem A de 9 polegadas Já vem com essa moldura Então ela fica exatamente assim No painel Lembrando que tem essa moldura Cinza e tem ela preta Abertura do porta-mala Essa moldura Ela é importada galera Então o que que acontece Aqui ó Na onde você tem O Controle de tração Ele fica ativado direto Você não consegue Desligar ele Tá bom? Então aqui funciona É Vai ficar a abertura Do porta-malas Ela assumiu Como abertura Do porta-malas Tá ok? O resto funciona Tudo normalmente Tudo isso Lembrando Sem cortar nenhum fio Sem fazer nenhuma adaptação No carro Essa central Conta também com o Z-Link Que faz a função Do Apple CarPlay Android Auto Lembrando Tanto o Apple CarPlay Quanto o Android Auto Sem fio Ou com fio Você escolhe Como você quer utilizar E aqui ó Legal O cliente já trouxe Um chip de celular Todo mundo sabe Que a Nimos Ela já vem com esse Modem Pra você colocar o chip E ela já tá Ancorada no chip Do cliente Tá? Então você consegue Ó Ela já tá Ancorada no chip Aqui Então Via Modem Então você consegue Ficar conectado 24 horas por dia Esse Modem Ele já vem Na N1000 Tá? Onde você pode usar O 4G direto Mas a gente tem Esse Modem Pra venda também Que pode ser colocado Em qualquer outra central É que na Nimos Ele já tá Incluso no kit No pacote Tá bom? Central tem Rádio AM FM O DSP Que é processador Digital de áudio GPS Offline Reprodutor de música E vídeo Bluetooth Onde você pode fazer E receber ligações Sem a necessidade De pegar no smartphone Reprodutor de música Via Bluetooth Que você consegue Escutar música Que você tenha Na memória do celular Ou aplicativos de música Aqui você tem O Google Chrome A Play Store Lembrando galera Comprar uma central Android Configura a Play Store Entra lá com seu Gmail Com a sua senha Tá? Não coloque o pessoal Crie um pro carro Evite transtornos Porque um terceiro Pode acessar Suas informações No estacionamento Um lava rápido Ou se roubarem o carro E você pode vir A ter problema Lá na frente Google Maps Aqui o Z-Link Que faz a função Do Android Auto App CarPlay YouTube Pro Que é o YouTube Sem propagandas YouTube normal Spotify Tá ok? Aqui você tem O Waze Netflix O Ferramenta de pesquisa Do Google A Play Store A Play TV Que é A TV online Que é uma TV Via aplicativo Então você tem A necessidade De Como se diz Pra assistir A TV Colocar Conectar A central Na internet Deixa eu só voltar Aqui Peraí Você tem Você tem Aqui ó Só pra mostrar Aqui A Play TV Então você conectou A internet Você consegue Assistir a TV Normalmente Deixa eu ver se eu consigo Configurar o Waze Aqui Que ele não tá É É Vou ter que Conectar Ela na Na Play Store E fazer a atualização Do Waze Isso é muito importante Tá vendo aqui galera O Waze Não tá abrindo Então Essas centrais Normalmente Ela vem com Alguns aplicativos Desatualizados E isso é muito importante Que Uma vez por mês Você Atualize Esses aplicativos Que você entre lá Na Na sua Play Store E faça A atualização Dos aplicativos Tá Porque ela não funciona Igual uma central Normal Tá Você tem que fazer O login Tudo direitinho E ele disponibiliza Todas as atualizações Que tem E uma vez por mês Você faz Essas atualizações É muito importante Isso Tá ok Pra que a central Funcione sempre De forma mordeira Tudo direitinho Sem nenhuma dificuldade Tá bom Central instalada Temos ela Pra todos os veículos Ainda vou fazer Um Civic G9 Um Civic G8 Uma Tiguan Que é a reinstalação Aquela Tiguan É um caso bem legal O cliente tinha colocado A central Uma Icon Atom Proton Num Kia Cerato E é aquilo que eu sempre falo Se você Quanto melhor a central Que você comprar Mais tempo ela tem De vida útil Tá Então Ele tá tirando agora Ele tirou de um Cerato E tá passando ela Pra uma Tiguan Aí ele vai gastar Só com o iKit Que a gente chama Que é o kit de moldura O chicote Tá bom Então é bem legal Isso daí Então se você puder Comprar uma central A melhor central Que você comprar Mais tempo de vida útil Ela tem E ali ele vai gastar Em torno de mil reais Hoje pra fazer a troca Com moldura Com chicote Com instalação Com tudo Dá mil e pouquinho Se ele fosse comprar Tudo novo Ele ia gastar Uns quatro mil Então esse é o segredo Do negócio Compre uma central boa Que você vai ter Sempre ela disponível Em alta Em alto desempenho Pra vocês Beleza? Qualquer dúvida É só entrar em contato WhatsApp 011 94 700 9562 Nossa Esse vídeo ficou grande Se quiser comprar Pelo site www.sanosgaradim.com.br Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rosanzibar 88 Na Casa Verde Valeu!